E aí galera, aqui estamos em Rondônia, em Porto Velho, com Cláudio Nascimento, o cara que mais sabe de cidades inteligentes e humanos do Brasil. Esse cara conseguiu, vamos fazer um anúncio maravilhoso. O que vai acontecer em Rondônia, Cláudio? Rapaz, o coração está palpitando aqui, mas acabamos de fechar a edição da Campus Party Rondônia. Primeira vez a Campus Party vai aportar aqui na região norte, vai ser um sucesso já para o mês de agosto. Já vai lá, corre, procura a Tuitaí, solicita conteúdo, porque Rondônia agora está crescendo e está inovando. Então a Campus chegou num ótimo momento no estado. Rondônia é a capital da maçã digital. Abraço a todos.